Outras dicas. O porquê não pode, porque é proibido. O porquê. É verdade. A lei de acesso proíbe que o Estado... Você não precisa dar motivo pra você fazer pergunta. Isso é muito comum também. As pessoas, sou estudante, estou fazendo trabalho, tá? Ou sou jornalista, estou fazendo a matéria, tá? O Estado não tem que dar tratamento diferente pra ninguém e, às vezes, é pior também, sabe? Pra que você vai usar, né? Vou contar uma coisa. Tem uma pessoa lá que fez um pedido falando que queria processar a prefeitura. Você acha que as secretarias vão ver que não vão falar o que é, né? Não precisa falar o que você vai fazer com aquilo. E houve casos aqui na sua educativa também, que a secretaria ficava querendo saber o que você vai fazer com aquela informação. Pra que você vai usar? Pra publicar? Pra quê? Não importa. Eles não podem perguntar e você é melhor não falar. Tá? Precisa não se identificar. E aí tem algumas outras, acho que já falei cinco, seis. Mas tem algumas outras que é assim, na linha... Organize-se, porque você tem prazos. Se você perder o prazo, você vai ter que recomeçar todo o trâmite. Então, você tem... Depois que eles respondem, você tem dez dias pra fazer o recurso. Se você não fizer, você vai ter que fazer, em dez dias, você vai ter que fazer de novo o pedido. E aí, de novo, pode ser negado e tal. Depois, se não responderem, você também tem direito de entrar com recurso. Porque aí vai uma instância superior. Outra pessoa vai analisar. O superior daquela pessoa, né? O secretário da pasta, depois da computadoria. Então, tem um rito aí, divulgue a resposta. Ou a falta de resposta. Porque se você fizer isso, você constrange. Se tiver uma resposta ruim, você constrange o público. O poder público lá dá melhores respostas. Quando você faz rankings lá, pelo menos pra alguma coisa, os rankings servem. Você faz, você cria um constrangimento também de que aquilo não está sendo cumprido por um determinado órgão, né? E divulgue as respostas boas também. Porque tem casos que falaram, ou tem nessa oficina, que às vezes um determinado empreendimento lá, habitacional, está sendo prometido para dois grupos diferentes. Então, você começa a confrontar as informações que estão sendo passadas para uma checagem coletiva. Então, é importante fazer circular, divulgar em mídias sociais as respostas e tal. E compartilhar as informações. Então, essas são as principais dicas. Mais alguém? A gente gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário. Eu queria só indicar, na verdade, a gente pode depois mandar por e-mail também. No ano passado, com a Fernanda, na crise, também no observatório, a gente estava fazendo um projeto com a Universidade de 19, que também trabalha com a implementação da Lei de Ciência e Informação. E, enfim, o objetivo do projeto é fazer um mapeamento e implementação da lei na área educacional no âmbito do Executivo Federal. Então, o MEC, os órgãos vinculados e tudo mais. E aí, a gente também fez uma cartilha de acesso à informação na área de educação, que, infelizmente, a gente não tinha numa tiragem tão grande, então, não tenho que distribuir aqui para todo mundo, mas a gente encaminha o link por e-mail também, o PDF, enfim... E aí, tem um pouco um passo a passo, né, de como fazer pedidos também. E um painel ali com, no caso da área de educação, né, no âmbito do Executivo Federal, um painel ali com órgãos vinculados ao MEC, que você encontra cada tipo de informação. Pode ser uma ferramenta interessante na área de educação. A área de educação tem bastante dado, né, que é o que a gente fala, tem muito dado produzido, mas tem muito essa dificuldade de trabalhar com eles, que são microdados, né, são dados que exigem algum software, um conhecimento estatístico para usar e tal. E tem dados numa zona obscura ainda, que é dados de participação, né, dos conselhos. Então, ainda tem muita coisa para trabalhar na educação, né. E como prática pedagógica, eu acho muito interessante. O exercício, né, de fazer pedidos é muito legal. Falando nessa questão de áreas obscuras, né, por exemplo, a gente sabe que a segurança é uma área muito difícil de se conseguir informações, né. E, geralmente, o que se publica não é real, né. É muito difícil de conseguir informações reais, mesmo de, por exemplo, homicídios, né, situações mesmo de violência. Como que é isso? Não sei se você tem alguma dica nesse sentido. É isso, né, no caso dos, das manifestações, da infestação da polícia, teve muito pedido de informação também. E muito pedido de informação negado, que foi para outras instâncias. A implementação da lei ainda é frágil, né, ela ainda precisa de muito constrangimento público, de muita opressão pública para fazer acontecer. Você tem áreas mais desenvolvidas do que outras, né, historicamente, saúde, tem muito dado, né. Mas a área de segurança pública também não tem esse, toda essa articulação em torno dela para exigir isso. Então, sim, é uma dessas áreas onde você tem dificuldade de obter informação. Por outro lado, é uma área com todas as outras que você pode solicitar. Então, você tem que questionar também o... Tem uma outra, uma última coisa, não sei como é que é nosso tempo aqui. Tem uma questão muito legal também da lei de acesso à informação. Não está na lei de acesso, mas a deriva dela. Que é a ideia de fazer catálogos de bases de dados. O que é isso, né? É um espécie de inventário. Inventário de tudo que o Estado possui. A gente fez pedidos, né, Gustavo, quando a gente estava... Quando a gente ainda estava aqui. Para todos os órgãos estaduais sobre as bases de dados que eles possuem. O decreto que regulamentou a lei no Estado de São Paulo, ele foi o primeiro, pelo menos, a trazer a necessidade de criar um catálogo de bases de dados. A Fundação SEAD ficou responsável por criar esse catálogo. Eles fizeram o catálogo. É muito legal. Mas o que aconteceu? Nem todos os órgãos passaram os dados para a Fundação SEAD. Lá você tem dados de segurança pública, por exemplo. Ou você tem questões mais sensíveis de pessoas privadas de liberdade. Por exemplo, a Fundação Casa. E você tem lá bases interessantes, assim, é... Eles contam o que tem na base, tá? Eles não te falam... Eles não te dão a base. Só 20% das bases que estão descritas no ar tem um acesso para download. Então, você tem lá dados de avaliação dos internos. Só que aí, muita coisa que eles colocam, o caráter sigiloso. E aí, você pode começar a questionar, quando você tem esse tipo de catálogo, a questionar a classificação como sigiloso. Porque a lei de acesso diz assim, a base que tiver dados sigilosos, o pessoal, ela vai ser disponibilizada omitindo-se apenas a parte que contém dados. Então, você pode pedir, por exemplo, avaliações ou dados sobre determinada política omitindo o nome das pessoas, né? Mas você pode ter aquele dado. Então, tem que começar a questionar também essa classificação como a base, que tem esse sigiloso e tal. Isso já conta a lei de acesso. E aí, o município agora está fazendo também um patálogo desse. Também o decreto novo, que se há agora em janeiro de 2014, determinou a criação do patálogo até julho, até julho, metanoar. E aí, todas as secretarias têm que dizer o que elas têm de informação. E aí, depois, é mais fácil você pressionar pela abertura dos dados, né? Porque você já sabe o que ela tem, né? E é difícil de um dia para o outro se falar, vai ser tudo aberto. Não tem o arquivo tudo sistematizado, né? Tem uma dificuldade de arquivo mesmo. E a existência de noção de arquivo é muito marcante, né? Mas você tem um catálogo, você consegue ver tudo o que você tem à disposição e ir lá no álbum. Eu quero aquilo. Bom, a gente vai encerrar agora, então, para a gente também não ficar com pouco tempo para o debate aí na segunda parte. Então, Cristiano, eu queria agradecer aí ao Fê. E a gente faz então 10 minutinhos de intervalo, né? Para tomar um café, pode ser? Valeu, gente. Obrigada. e aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri